Aos 19 anos, estreou entre os profissionais na arena. E não era o único jovem em campo não, viu? Ao contrário. O técnico Osmar Loss poupou alguns titulares e o Corinthians foi um time praticamente de garotos, com média de idade de 24 anos. Terminando o jogo, inclusive, com 8 jogadores abaixo dos 23. Tinha até contado que tinham 8 moleques que estavam praticamente sub-23, então eu me sinto também um moleque porque tenho muito a aprender. E por mais que o torcedor corintiano seja conhecido por sofrer bastante pelo time, poucos estavam tão tensos quanto esse aqui. Ansiedade de tirar o sono. Daqui a pouco o telefone toca. Marcelo é pra você, porque eu não acredito. Chegando e era o Tiaguinho. Pai, você é titular. Aí acabou, acabou o chão, cara. Acabou o chão, sentei, chorei de verdade. Pô, corintiano a vida inteira, né? Não dormi, cara. Não dormi, não dormi. O pai do Tiaguinho não conseguiu nem se sentar na estreia do filho pelo time. Que jogou improvisado, hein? Ao invés do meio campo, na lateral direita. Tiaguinho parecia um pouco mais nervoso no começo, mas brigou o tempo todo. Foi até elogiado pelo treinador. Tiaguinho, que jogou, inclusive, improvisado. E evoluiu dentro da partida, né? Sentiu um pouco o peso, foi melhorando e terminou, talvez, como um dos melhores em campo hoje, na segunda etapa. O Léo Santos um pouco mais à vontade, falava, pedia a bola, arriscou o chute. O Léo Santos arriscou de longe. Olha, Léo, segundo seu pai, faltou mais disso aí, viu? Eu não dizia que vocês falam que eu não for neto ele um pouquinho? Chegar um pouquinho mais na frente, o chutinho a mais é bom também, né? A felicidade pelas estreias só não foi completa. Porque, do outro lado, tinha um Atlético Paranaense que, pressionado pelas ondas do rebaixamento, complicou a vida do Corinthians. O jogo foi mesmo, assim, de dar um pouquinho de sono, sabe? Os chutes de Pedrinho não assustaram tanto o goleiro Santos. Lá vem ele, perna à esquerda, batida, Santos! Já as chegadas do Atlético deram trabalho pro Cássio. Deixou passar, Rafael Veiga, ajeitou, vem a batida, Cássio! Bota ali pro Marcinho, apoio do Renan, arriscou direto! A bola assustou! Pra levantar a galera, Romero pegou bonito na bola. O Romero arriscou, pronto! Olha o Romero aí! Só que o Renan, do Atlético Paranaense, incomodou bem mais. Grande bola pro Renan, invadiu pelo lado esquerdo da batida, Cássio! Mais uma vez! A molecada do Corinthians não ganhou. Mas faturou um pouco o orgulho da família. Tem muito a pra morar, mas eu acho que valeu, valeu. Caio Ribeiro já passou por essa situação com o pai, né? Você lembra da primeira vez que você ia jogar e seu pai ficou nervoso? É inesquecível e é muito legal ver a emoção dos pais na hora que você vê o sonho do filho sendo realizado. E o do pai também, é muito bacana. Nesse momento de reconstrução do Corinthians, né? De ter perdido jogadores importantes. E o campeonato é muito nivelado, Ivan. Na hora que você poupa alguns titulares, como o Corinthians fez contra o Atlético Paranaense, você sente. Você perde um pouquinho em qualidade, em entrosamento e passa a ter mais dificuldade. Principalmente do meio pra frente. Foi o que aconteceu nesse jogo do Corinthians. O que você sabe que foi o campeão brasileiro ano passado? O que você acha do Cássio? O que você acha dessa defesa do Corinthians nesse atual momento? O Cássio, pra mim, é goleiro de seleção brasileira, um dos melhores que a gente tem no país. O Corinthians tem um modelo de jogo que foi a grande característica desses últimos anos, desse Corinthians vencedor. É um time que sofre pouco. É um time que concede poucas chances pro adversário. Esse jogo foi um jogo atípico. Eu vejo o Corinthians ainda extremamente competitivo, extremamente organizado, mas individualmente sem a mesma qualidade de anos anteriores. Vamos dar uma olhada no número de finalizações dessa partida do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Dá uma olhada. 16 do Atlético contra 10 do Corinthians. Chances reais. Volto a dizer, o foco do Corinthians foi a Libertadores. Então é natural que você acuse o golpe, que você cope alguns jogadores que tem um pouco mais de dificuldade no jogo.